Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e ministros participaram agora há pouco da cerimônia de assinatura do projeto de lei e do decreto de governança, modelo aplicável a todo o serviço público federal. Durante a cerimônia, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, afirmou que o projeto é inovador e define instrumentos para avaliação e correção de erros na gestão de serviços públicos. A partir desse projeto de lei, nós estamos estabelecendo com bastante clareza como é que o governo vai se organizar para implementar esses quatro elementos. O projeto traz, presidente, um elemento novo, a chamada Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que é a ideia de nós estabelecermos para um prazo de 12 anos quais são os objetivos da nação. E, a partir do detalhamento disso nos demais instrumentos já existentes, no PPA, no Orçamento Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos o detalhamento de como esses objetivos da Estratégia Nacional serão alcançados. Mas o que é importante trazer é a inovação que nós estamos trazendo com esse projeto de lei, definindo com clareza o processo, definindo que o país terá uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento e que o país terá instrumentos de avaliação e de correção desses erros. Ainda no evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou a importância da governança no serviço público para a sustentabilidade do país. A boa governança é fundamental em qualquer organização, pública ou privada. O setor público, no entanto, é essencial para o amadurecimento e a sustentabilidade do desenvolvimento do país, para que ele seja efetivo, sustentável, inclusivo e que se dê em todas as frentes, seja no crescimento econômico, seja na criação de emprego, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na distribuição de renda. Em resumo, que a sociedade como um todo possa se desenvolver de forma harmônica. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou os avanços do governo, a importância das reformas estruturantes e que estão previstas novidades importantes na tramitação da reforma da Previdência para a próxima semana. Nosso governo tem sido capaz de enfrentar diversos desafios, como a inflação, os juros, o desequilíbrio das contas públicas, a recessão, o desemprego, heranças estas que estão sendo revertidas com coragem, criatividade, persistência e determinação. Em todos esses campos, os resultados positivos estão aparecendo e caminhamos a passos largos para deixar para trás período negativo de nossa história. E o presidente Michel Temer ressaltou no evento a importância da governança para uma boa organização de todos os poderes de Estado e também da governabilidade. O governo tem que agir e para agir ele tem que organizar-se administrativamente e para organizar-se administrativamente de maneira competente ele tem que ter exatamente a chamada governança, que como acabaram de verificar pelos vários oradores, a governança é exatamente isso, você tem uma organização administrativa que vocalize, por assim dizer, o desiderato constitucional, o desejo constitucional, ao instituir os órgãos do poder. É claro, com isso eu quero significar que a palavra governança, ela não se aplica apenas ao poder executivo, mas na verdade aplica-se a todos os poderes do Estado. Onde há uma boa governança, ou seja, uma boa administração, uma boa organização administrativa, é sinal que aquele órgão do poder vai cumprir os seus vizinhos constitucionais. Envelhecer com qualidade de vida. Para atingir essa meta, o Ministério da Saúde lançou uma série de estratégias com o objetivo de orientar profissionais de saúde e gestores a cuidar melhor dessa população. E você pode opinar sobre cada uma delas por meio de uma consulta pública. Acompanhe aí na reportagem. Em frente ao computador, Dona Gersina, de 90 anos, se atualiza nas redes sociais. Curte e comenta as fotos dos filhos, netos e bisnetos. Ela se mantém conectada e garante que isso faz a sua cabeça funcionar melhor. Creio que esse sistema de consultar telefone, falar com os netos, saber os números, isso aí me ajuda bastante, eu acho que a qualquer um. Quem pensa que ela fica só ali, paradinha em casa, está enganado. Dona Gersina dirige, cuida da casa e vai a muitos locais a pé, tudo sozinha. Eu saio normalmente, vou ao supermercado, vou ao salão, vou ao banco, que moro perto também do banco, a lotérica, agora o salão também é perto. O Brasil tem a quinta maior população idosa do mundo, mais de 29 milhões de pessoas. Desse total, quase 70% são independentes no autocuidado, como se vestir sozinho e escovar os dentes, por exemplo. Mais 30% tem alguma dificuldade para realizar atividades da vida diária. Entre os idosos de 60 a 69 anos, 25% tem diabetes, 57% tem hipertensão, 63,5% estão com excesso de peso e 23% com obesidade. E é justamente para garantir aos quase 30 milhões de idosos que existem no Brasil uma boa qualidade de vida, como da dona Gersina, é que o Ministério da Saúde lançou uma consulta pública para melhorar o atendimento dessas pessoas no sistema único de saúde. A ideia é garantir a elas mais autonomia, uma sobrevida cada vez maior e um bom desempenho cognitivo. A ideia do Ministério é levar a saúde ao idoso num atendimento multidisciplinar, com avaliações clínicas, psicossocial e funcional. A caderneta de saúde da pessoa idosa também é outra novidade. Com ela é possível avaliar o comprometimento da capacidade funcional, condições de saúde e hábitos de vida. Outra medida proposta é o lançamento de um aplicativo para que profissionais de saúde possam identificar a pessoa idosa vulnerável na comunidade e definir o foco do acompanhamento. Para essa geriatra, ações que ajudam a tirar o foco da doença e tratar o paciente de uma maneira integral fazem toda a diferença. A gente vai estar informando com relação à vida saudável, hábitos de vida saudável, como alimentação balanceada, atividade física e estimulação também cognitiva desses idosos, para eles manterem a cognição deles, para a gente tentar manter a autonomia e a funcionalidade deles. E chegar aos 90 anos com tanta energia e vitalidade faz a dona Gersina se encher de orgulho. Com certeza, muito orgulhosa disso. É isso aí, dona Gersina. Nós ficamos por aqui. Se quiser rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí